E eu agora tenho mais um convidado, mais um companheiro de stand, ali na ExpoTour. Co-gen de Solution, és que te oferece soluções de website, redes sociais, alojamento de servidor e meios corporativos, certo? Existe. Portanto, és que te trabalha na área digital e és que tem um pacote de produtos disponível para a boca e a empresa que precisar de algum apoio nessa área. Não tenho a mim, Danielton. Boa noite. Boa noite, Adretto. Tudo bem? Tudo. Danielton, Co-gen de Solution é uma empresa de sal? Não, nós é uma empresa fundada em 2008 na Mindelo. Uma empresa de Mindelo. Ok. Nós é uma empresa de webdesign, mais de você, e redes sociais. Noto uma fé que Cabo Verde tem tchau empresas, mas que é pouco divulgada no mundo. Pouco, não é aquele cartão de visita que nós estamos a querer criar para pessoas lá fora, é justamente aquele mundo virtual, onde é que jovens já que estão andando a procurar baixar um lugar que é para fazer tal coisa ou baixar um produto, então é mais fácil baixar ele na móvel ou na tablet ou lá sentado na casa, que é lá que é aquele serviço que nós tentamos chegar a pessoas mais perto. Onde é que Cabo Verde, lá fora, tem tchau o serviço que a gente está a chegar. Só quando a gente chega ali, que a gente vem procurar, porque a gente tem conhecimento que às vezes não tem ou nunca tem. Então, se vou ter uma publicidade feita, um marketing feito, até na Google, quando vou escrever, por exemplo, vou ter que precisar de um cabelereiro, vou chegar e vou escrever Cabo Verde, se vou ter que fazer publicidade, a gente percebe logo. Então, comecei a ter um bem de chegar ali, um bem sentado às pernas. Com um reforço na boca, precisar de chegar na boca público alto. E qual é que é a importância desse tipo de atividades, feira, expo-tour, para empresas do género? Olha, moda expo-tour, para falar de show de turismo, não vem principalmente que é para não reparar, não tem uma pesquisa que na sala principalmente tem show de empresas que tem nem uma rede social, tem até um site, de ficar de show incrédulo, que é bom, tem show estrangeiro, é que está bem, isso mexe-te a saber o que é que não tem, o que é que não tem para eles. Então, eles querem também que é bem andar, bem direto, o que é que eles querem saber. Então, ela é muito mais valia, pessoas já que estão dando show, então as pessoas estão a pesquisar mais, então, estou-te a saber que se empresas fazem publicidade, isto tem muito mais chances de ser conhecido e tem muito mais trabalho para frente, que é se queriam assim, que a gente tem que usar a internet, que é para descobrir-te. Pois é, e na sala que não tem o mercado, que é bastante exterior, é bastante externo, que é virado para turismo, e turismo realmente também de fora, então, nada mais fácil do que online, na internet, ele pesquisar e ele identificar empresas para serviços e ofertas que realmente também precisar nessa esfera, nessa experiência ali na Cabo Verde. Justamente. Então, com a gente, está no mercado disponível para dar apoio nesse tipo de serviços. Sim. Ainda tem aquele lá, que é PayTrack, que é um software de gestão. Ok. Não faço de que finanças, que te pedi, tudo de fatura tem que ser, vou fazer, tem que ser enviado para eles. Mas já não está integrado com em fatura. Ok. Ele é um software de cloud, de nuvem, onde é que vou te poder utilizar, se tem na casa, vou poder, na boa mão.